Olá, seja bem-vindo ao canal, mais um vídeo no nosso canal tratando sobre a disciplina de sistemas de controle ou automação e controle ou teoria de controle, né? Que vai tratar, neste vídeo, sobre a construção do lugar das raízes que é um conteúdo aí que a galera não curte muito não porque precisa de muita manipulação algébrica e tem muitos conceitos associados para a construção deste lugar das raízes Então vamos lá Então começando aqui, falando sobre o exemplo de um sistema em malha aberta Então a gente tem aqui um sistema em malha aberta onde temos um ganho de um controlador temos a função de transferência de um processo que seria um sobre SS mais 1 aqui, nesta linha, nós podemos falar que é uma linha do sistema em malha aberta ou linha do ramo direto do nosso sistema e nós vamos precisar, inicialmente, aí definir essa função de transferência do sistema em malha aberta Como eu tenho dois blocos e eles estão em série basta que eu faça a multiplicação desses blocos Então K vezes 1 vai dar K SS mais 1 Isso seria a nossa função de transferência em malha aberta que nós vamos dar o nome de GMA de S Lembrando que nós estamos trabalhando aí com a função S vinda da transformada de Laplace Depois disso daí, nós podemos definir o que? Definir os polos O que são os polos? Os polos vão ser decorrentes das raízes do denominador da função de transferência de malha aberta que nesse caso nós temos aqui SS mais 1 Então esses elementos vão definir para nós quem vão ser esses caras que são chamados de polos Então se eu fizer SS mais 1 igual a 0 eu vou determinar que SS pode ser 0 ou que SS pode ser menos 1 Com isso, nós conseguimos construir o que? Um diagrama real imaginário Por isso que começa a boa parte dos alunos começa a ter um certo receio porque vai tratar sobre números complexos parte imaginária Então aqui nós temos um primeiro polo na origem que seria o 0 e um outro polo aqui que seria menos 1 Com isso nós podemos partir para o sistema em malha fechada a partir do que foi definido como sistema de malha aberta Então agora nós vamos ter uma realimentação nesse sistema a partir dos blocos de malha aberta Então com isso nós vamos definir a nossa função de transferência em malha fechada Então o que é a nossa função de transferência em malha fechada? Que eu estou chamando aqui de GMF de S Ele vai pegar a função de transferência em malha aberta dividir por 1 mais a função de transferência em malha aberta Então só lembrando que a nossa função de transferência de malha aberta vai ser K sobre SS mais 1 Então substituindo isso no nosso sistema como GMF de S ele vai ficar GMA que seria K sobre SS mais 1 1 mais K sobre SS mais 1 Vou tirar o mínimo múltiplo comum dessa parte de baixo Então com isso nós vamos ter o que? Nós vamos ter que SS mais 1 dividido por 1 vai dar 1 vezes 1 SS mais 1 SS mais 1 dividido por SS mais 1 vai dar 1 vezes K dá o próprio K Observe que aqui nós vamos ter que fazer uma divisão de fração Conservo a primeira vou multiplicar pela segunda invertida Como os denominadores aqui são iguais eu consigo cancelá-los E aí eu vou obter a nossa função de transferência em malha fechada com o valor do elemento K com o ganho K definido Então no numerador nós temos 1K dividido por SS mais 1 mais o valor de K A partir daí nós podemos trabalhar com a distributiva naquele elemento onde eu vou ter S ao quadrado mais S mais K que já define a solução que é definida pela solução da equação do segundo grau Basta que nós igualamos a parte do denominador a 0 Então sempre pensa no denominador Então SS quadrado S quadrado mais S mais K igual a 0 vai resultar em que? Vai resultar em duas raízes Quais vão ser essas raízes? Bom Primeiro nós vamos ter que verificar Então aqui novamente falando sobre a nossa função de transferência que vai resultar em uma solução da equação do segundo grau que nós vamos ter que determinar a quantidade de raízes do nosso sistema a partir da variação deste K Então como fazer isso? Pego a função S quadrado mais S mais K igual a 0 vou determinar o discriminante dela Então quem vai ser o discriminante? Seria o tão famoso delta na equação do segundo grau Então vai ser B ao quadrado menos 4AC vou substituir os elementos que eu tenho ali em cima 1 ao quadrado 1 é o valor de B 1 é o valor de A e K é o valor de C Então ficaria 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes K que ficaria 1 menos 4K Então aí vem nós precisamos de três condições e essas condições começam a aparecer os elementos mais conceituais para esse tipo de conteúdo Primeira condição seria que o discriminante fosse igual a zero Isso vai resultar num sistema criticamente amortecido que ele não vai oscilar Então para isso fazendo delta igual a zero eu vou pegar 1 menos 4K e igualar a zero passo 1 para o outro lado ele vai ficar menos 1 eu vou ficar com menos 4K igual a menos 1 e o K resulta em 0,25 Então o valor de K sendo 0,25 ele vai trazer um sistema que é criticamente amortecido A segunda condição é a condição do sistema super amortecido onde o delta é maior do que zero o sistema também não oscila porém ele demora muito tempo para poder atingir uma resposta Daí eu vou fazer a mesma condição 1 menos 4K maior que zero vou passar o 1 para o outro lado da inequação vai ficar aqui menos 4K maior que menos 1 multiplicando tudo por menos 1 eu vou ter uma troca de sinais então o K vai ser menor que 0,25 então a condição de super amortecimento está no limiar do 0,25 para isso valores abaixo de 0,25 depois eu tenho a condição de super amortecido onde o sistema começa a oscilar então para isso o delta é menor que zero e aí ele vai começar a trazer respostas com números complexos então 1 menos 4K menor que zero faço a mesma coisa que nós fizemos anteriormente passo 1 para o outro lado vai ficar menos 4K menor que menos 1 multiplico toda a equação por menos 1 e daí eu vou ficar com K maior que 0,25 então nós temos a condição limite que seria 0,25 para sistema criticamente amortecido valores abaixo de 0,25 seria um sistema super amortecido e valores acima de 0,25 seriam sistemas sub amortecidos com oscilação com isso nós podemos fazer o que? nós podemos construir um quadro aqui mostrando essas condições onde o K valendo 0,25 seria um sistema um tipo de amortecimento crítico com uma raiz real se o K for menor que 0,25 ele vai ser um sistema super amortecido com duas raízes reais e se ele for um sistema maior onde o K for maior que 0,25 nós vamos ter um sistema sub amortecido com duas raízes complexas conjugadas observando essa condição eu estou substituindo o valor de K que no caso seria 0,25 mesma coisa que 1,25 igualando a nossa equação para poder determinar a raiz na condição criticamente amortecida então S1,2 vai ser menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A nesse caso o nosso delta vai ser 0 então ele vai ficar com menos 1 mais ou menos a raiz de 0 dividido por 2 que vai dar menos 1,5 então esse valor da raiz é o valor para a condição criticamente amortecida a condição onde o delta vai ser igual a 0 com isso nós podemos partir para a construção do diagrama real imaginário onde a partir daí nós vamos entender como funciona o lugar das raízes então observe o seguinte tenho dois elementos aqui que são os polos de malha aberta observa que são duas raízes reais duas raízes reais sistema super amortecido se eu colocar a condição entre 0 a 0,25 o K aumentando ele continua sendo super amortecido então aí nós chamamos esse lugar das raízes de lugar super amortecido até o ponto onde nós encontramos a raiz menos 1,5 que seria a raiz do que? a raiz do sistema criticamente amortecido então neste ponto onde a raiz vale menos 1,5 posso falar que o sistema é criticamente amortecido a partir daí o que vai acontecer? as raízes elas podem deslocar de 0,25 para o infinito positivo ou de 0,25 para o infinito negativo observa que ele vai gerar raízes complexas conjugadas o que ele caminhar nesse sentido para cima vai ser a mesma coisa que ele vai caminhar nesse sentido para baixo e com isso ele vai resultar aqui em uma parcela imaginária para qualquer um dos casos que você colocar neste lugar aqui e este lugar aqui é chamado de lugar subamortecido onde a condição que vai ocorrer aquela oscilação então com isso nós podemos começar com a parte matemática da história então eu vou admitir um valor de K 5 se eu colocar um valor de K igual a 5 ele é acima de 0,25 sendo acima de 0,25 ele passa a ser o que? um sistema subamortecido e aí nós vamos conseguir determinar as raízes complexas conjugadas como que a gente vai fazer isso? vou pegar fazer a substituição do valor de K como sendo igual a 5 e vou resolver o discriminante novamente então B ao quadrado menos 4AC vai ser o delta substituindo ali os valores então 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5 que seria o C com isso eu tenho lá um delta negativo lembrando que toda vez que eu tenho um discriminante negativo nós vamos ter soluções complexas não existe solução no campo dos reais e para isso nós vamos fazer o que? nós vamos fazer a substituição para poder determinar quais são esses valores então substituindo o valor aqui menos 1 mais ou menos a raiz de menos 19 sobre 2 vezes 1 vai resultar no que? menos 1 mais ou menos raiz de menos 1 vezes a raiz de 19 dividido por 2 por que eu falei raiz de menos 1? porque é o que? é uma solução complexa então é um artifício criado para poder resolver a parte de números complexos toda vez que ocorre essa condição de eu ter uma raiz negativa então com isso a nossa função ela vai ficar o que? menos 1 mais ou menos a raiz de 19 que multiplica j que seria o valor da raiz de menos 1 então aqui ele vai resultar nessa função menos 1 dividido por 2 vai dar menos meio raiz de 19 dividido por 2 vai dar 2,1794j que seria a parte imaginária então nós temos uma parte real e uma parte imaginária complexa conjugada porque tem uma parte positiva no eixo imaginário e uma parte negativa também no eixo imaginário daí nós podemos voltar para o diagrama então lá no diagrama nós temos os polos de malha aberta que seria 0 e menos 1 nós temos a condição limite para que gera a condição criticamente amortecida que seria menos meio que corresponde a parte real e isso daqui vai trazer o que? vai trazer as duas partes complexas que seria 2,1794j no eixo vertical menos 2,1794j no eixo vertical na parte de baixo que seria a parte imaginária daí eu posso estabelecer o que? eu tenho um triângulo retângulo aqui nesse triângulo retângulo ele vai trazer as informações referentes ao sistema quais são essas informações? frequência natural que seria ômega n fator de amortecimento vezes a frequência natural e a frequência natural amortecida aqui ó ômega n que multiplica 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado então aqui nós temos nesse triângulo todas as grandezas envolvidas e que nós conseguimos determinar cada uma delas pode ver que ômega n é a hipotenusa desse triângulo nós temos esse cateto que seria que se ômega n que vale meio e nós temos esse outro cateto que vale 2.1794 e aí nós conseguimos encontrar o valor de ômega n para essas condições a partir deste triângulo porém existe um caso que nós podemos fazer uma comparação sistema de segunda ordem malha fechada ele tem essa representação frequência natural ao quadrado sobre s quadrado mais 2 que se ômega ns mais ômega n ao quadrado se nós fizermos uma comparação entre os elementos aqui eu tenho ômega n ao quadrado e na parte de baixo ele vale 5 então com isso eu consigo determinar a frequência natural apenas fazendo a comparação tirando a raiz quadrada de 5 eu encontro que ômega n vale 2.2361 continuando a parte comparativa 2 que se ômega ns é igual a s então aqui eu tenho uma parcela que vale 1 então eu posso falar que 2 que se ômega n é igual a 1 já encontrei ômega n na parte superior 2.2361 só fazer a divisão aqui dos elementos e com isso eu determino o fator de amortecimento deste sistema que vale 0,2236 caracterizando exatamente a condição de um sistema subamortecido que vai oscilar espero que vocês tenham entendido aí e se vocês gostaram do vídeo deixe o seu like se você não está inscrito no canal aí se inscreva no canal ative as notificações e observa que eu vou nos outros vídeos eu vou fazer uma simulação deste sistema mostrando exatamente a condição criticamente amortecida subamortecida superamortecida que vai ficar bem mais claro na aplicação deste conteúdo até o próximo vídeo o próximo vídeo